Bom dia, senhora. Bom dia, Elvira. Hoje chegou mais cedo do que nunca. Vim pedir as minhas contas, senhora. Ah. Porque não precisa mais de mim. E já avisei a clínica que retornarei ao meu trabalho. Oh, não sabe como eu vou sentir sua ausência. Apesar de ultimamente você ter agido mal comigo... Eu já tinha me acostumado a você. Bom, você vem comigo, por favor, fazer umas compras. E depois vamos ao banco sacar o dinheiro. Pra pagar a você. Pegue tudo o que tem no quarto ao lado e vamos em seguida. Sim, senhora. Willy... Conseguiu o que eu pedi? Na periferia? Eu acho perfeito. Isso. Vai ter que morder a língua para que aprenda. É... Eu vou ver como a levarei até lá. Espero que não falhem. Não corra tanto, senhora. Não tenha medo, Elvira. Segure firme. Por que estamos indo por aqui? Eu já disse o que eu tenho que fazer. E a verdade é que estou com muita pressa. Você vai gostar muito do lugar pra onde vamos. Eu vou fazer você pagar por ter tido a pachorra de dizer pra piedade... Que eu nunca estive inválida. Já está sabendo, senhora. E não me contar. Eu ouvi você dizendo traidora maldita. Mas com o que a espera? Você não vai ter vontade de abrir essa boca nunca mais em sua vida. O que a senhora pretende? Ah, já vai ver, Elvirinha. Já vai ver. E se me denunciar...